Tá cheirinho, produções? Mamãe, tanto sofrimento pra quê? Oh, papai Ficar no cubico já não tá dado Purchase your tracks today Hoje eu vou acordar muito certo Eu vou dar colher no rosto vizinho Eu vou dar um beijo na minha mão Amor, hoje eu vou procurar um pouco de pescado Não chorar, sofrimento vai passar Vou na placa, vou encontrar uma escamona Me dá um som, um sangue, mamãe E se for pra cobrar, eu vou cobrar E se for pra graxar, não vou me matar Minha mamãe precisa da ajuda que mora, é só um gueto Roubar é que é feio, é Vendir é que é feio, é Todo dia, toda via, não escolho o trabalho O importante é bombar Hoje trabalho como camponês Hoje trabalho como notador Hoje trabalho como ambulante Eu também tenho um coração Hoje trabalho como camponês Hoje trabalho como notador Hoje trabalho como ambulante Eu também tenho um coração Não me olham, sou malé, não me vejam como mal Eu também tenho o sonho de um dia ser um grande doutor Por favor, me dão filha Eu só preciso da vossa filha, mamãe Hoje eu vou procurar um pouco de pescado Não chora, sofrimento vai passar Vou na placa, vou encontrando os camões Me dá um sol, um sangue, mamãe E se for pra cobrar, eu vou cobrar E se for pra graxar, não vou maniar Me ama muito e precisa de ajuda aqui, mora só no West Provar é que é feio, mentira é que é feio Todo dia, toda via, não escolho o trabalho O importante é voltar Amar tanto sofrimento pra mim Oh, papai